É minha rapaziada, trauma da temporada passada aparentemente começa a assombrar a gente novamente né, porque assim, final da temporada passada ficou muito claro o impacto que os desfalques acabaram tendo no nosso time né, desfalque do Vitor Roque, desfalque do Christian que naquele momento vivia um momento muito positivo, aí se perde Pablo, aí começa a perder Fernando, peças secundárias ali no elenco. E no final das contas isso influenciou muito o Atlético, que poderia ter ido para a Libertadores, por muito pouco ficou fora da Libertadores, mas nessa temporada parece que um planejamento novamente errôneo, focando demais no campeonato estadual, ele acaba gerando novamente uma série de consequências e que afeta nas principais competições, algo que a gente conversou aqui tá. Eu quero deixar isso muito registrado, que foi um assunto que a gente bateu na tecla aqui muitas vezes, quando mandava Fernandinho para jogo fora de casa, quando mandava Thiago Heleno para jogo fora de casa. Só que parecia que no Atlético ninguém podia descansar, se não era espada do caju, se não eram mimados. Mas no final das contas, a promessa que a diretoria fez aos jogadores de só começarem a atuar de maneira mais frequente na reta final do campeonato paranaense, ela deveria ter sido cumprida. Ela deveria ter sido realizada. Porque, assim, a temporada do futebol brasileiro, ela é desgastante por si só. A temporada do futebol brasileiro, ela tem um peso muito grande. Ela tem ali uma sequência de jogos muito forte, ainda mais em temporadas que o futebol brasileiro, ele tá num contexto tão equilibrado. Que ele tá num contexto onde os times, eles precisam se dedicar muito e muito e muito e muito e muito e muito pensando no quê? Pensando em ganhar jogos. Flamengo-Juventude, a gente viu o que aconteceu. Por exemplo, é só um exemplo. A maior e a menor folha do futebol brasileiro acaba tendo um efeito muito simbólico ali. Como o Juventude conseguiu ganhar o Flamengo. Então, assim, a gente vai pra um jogo contra o Vitória, equilibradíssimo também, pelo momento que o Vitória vive, pelas qualidades do Vitória, pelas nossas qualidades, pelos defeitos do Vitória, pelos nossos defeitos. E a gente vai mais enfraquecido. A gente vai enfraquecido sem Mastriani. A gente vai enfraquecido sem Nicão. A gente vai enfraquecido sem Cuejo. É o ataque dos sonhos. Longe de ser o ataque dos sonhos. Eu não considero nem o ataque ideal do Atlético. Sabe? Eu acho que, pô, tem que ter o Cris ali fazendo um jogador pela esquerda e o Canobi titular junto ao Mastriani. Mas se você pegar, por exemplo, a partida que a gente fez contra o Botafogo, que foi um jogo muito bom do Atlético fora de casa, a gente viu tudo que o Nicão jogou sendo mais um camisa 10, sendo um jogador que contribuía muito pra ocupar mais uma faixa central e construir mais jogadas. A gente viu o impacto que o Nicão tinha de segurar bolas, de facilitar a transição do Atlético. A gente viu o impacto que o Nicão teve de levar mais perigo ao gol. O próprio Cuejo criando a situação do gol, levando perigo, sendo mais incisivo. São jogadores que vão ficar duas, três semanas fora. São situações, assim, que tiram eles de dois, três, quatro rodadas, que um Cuejo poderia ser extremamente importante no jogo contra a vitória. Jogo de transição, jogo que você precisa que essa bola esteja sempre correndo. Sabe? O Cuejo é essa válvula de escape. O Cuejo é essa peça de saída rápida. É um jogador que no último terço vinha melhorando, finalizando, levando perigo. No próprio jogo contra o Corinthians, que foi o último jogo do Cuejo, a gente empata ali. Mas foi um jogo que o Cuejo, ele bota duas bolas no segundo tempo, que poderiam ser o gol da vitória. Por detalhe, não entrou. Por um milagre do Matheus Donnelli e outra bola na trave. Aí a gente vai pro Maestriani. Maestriani, cara, é o artilheiro do time na temporada. Uma facilidade muito grande de participar de gols. Uma facilidade muito grande de estar ali envolvido em gols, numa minutagem muito pequena pra participar de gols. O artilheiro do time na competição. O cara que entrega essa agilidade dentro da área. Entrega esse senso de decidir jogos dentro da área. Não poder contar com o Maestriani é enfraquecer muito o setor ofensivo do Atlético, ainda levando em consideração que o substituto é o Pablo. Eu acho que a gente olha e sente falta dos jogadores, do Nicão, do Cuejo, do Maestriani. Mas eu acho que isso se agrava muito a partir do momento que a gente vê que é o substituto. A gente vai pra um jogo fora de casa contra um time que talvez seja o maior crescimento técnico nesse momento do Campeonato Brasileiro. Sem Kaique Rocha. Sem Kaique Rocha. Com Kaique Paquetá no ataque. A gente vai com Julimar, com Emerson e com o Pablo. E de hora as opções. Aí o torcedor tem toda a razão de reclamar do elenco do Atlético. Aí o torcedor tem toda a razão de olhar pra essas opções. E entender que antes do jogo começar vai ser muito difícil a gente fazer um gol. Aí é entender que a gente vai pra um jogo sabendo que foram as nossas escolhas e os nossos erros que levaram a gente tão fragilizado pra mais um jogo de Campeonato Brasileiro. Levando em consideração toda a reta final que a gente fez. Pô, desculpa gente. Você tem como opção, do meio pra frente, Zappelli, Cristianicão, Canobio, Cuejo, Pablo, Mastriani, o próprio Julimar jogando bem, dá pra tirar alguma coisa boa. Mas quando você vai perdendo as suas opções, quando você, cara, olha o seu time e você tem que basicamente contar só com os jogadores da base, isso não pode acontecer. E mais uma vez acontece. Ah, o Atlético deveria ter investido mais? Talvez, talvez. Talvez o investimento do Atlético na montagem desse elenco tenha sido insuficiente. Mas mais do que isso. Talvez o Atlético tenha que parar de olhar pro Campeonato Estadual como algo que dê algum retorno pro clube. O Campeonato Estadual pro Atlético, assim, eu tô falando algo que até me prejudica, porque quanto mais audiência, melhor. Mas o Campeonato Estadual pro Atlético deveria ser ignorado. E ignorado. Porque, assim, ah, mas Thiago, o Mastriani nem jogou tanto no Estadual. Aí você tem, pô, o Coelho... Cara, o Nicão não tava aqui no Estadual. Óbvio que, por exemplo, o Nicão é um ponto fora da curva. Mas a gente não vai só com esses jogadores, com esses desfalques, só com esses jogadores cansados. Fernandinho tá morto, o Cristian tá morto, o Thiago Heleno tá morto, sabe? São jogadores ali que estão numa sequência muito grande. São jogadores ali que estão num momento de, cara, assim, precisa rodar. E eu não sei se o Atlético tem elenco pra rodar. Acho que até deveria ter entrado um Gamarra no lugar do Thiago. Acho que, pô, por exemplo, pode botar o Fernando junto com o Esquivel, tenta fazer uma dobradinha ali com o lado esquerdo. Dá pra buscar alternativas. Mas o grande ponto é custo-benefício. O que que valeu o investimento no Campeonato Estadual pra uma série de jogadores e o que que valeu... E qual foi a consequência disso, né? E qual foi o cenário que isso acabou causando? E qual foi o cenário que isso acabou gerando? Sabe? Então isso pra mim é... É, no final das contas, extremamente preocupante, sabe? Extremamente preocupante. Entender que a diretoria do Atlético apresenta mais uma falha. Entender que a diretoria do Atlético apresenta mais uma brecha de entendimento ali. Entender que a diretoria do Atlético, ela olha pro macro... E, cara, parece que ela não consegue acertar nada. A diretoria do Atlético erra planejamento. A diretoria do Atlético erra mercado. A diretoria do Atlético erra como lidar com os jogadores. A diretoria do Atlético erra na hora de contratar treinador. Parece que o Atlético, ele funciona melhor sem diretoria do que com diretoria. Parece que o Atlético funciona melhor com decisões aleatórias da comissão técnica. Assim, hoje a diretoria do Atlético, ela joga mais contra do que a favor. E eu falo desde o senhor, ao executivo de futebol, ao presidente. Volto a dizer, algo que a gente bateu na teca. No final da temporada passada tinha que ter sido traumático, velho. A gente perdendo dois, três jogadores. Isso porque a gente tá no meio do ano. Se a gente já tá, assim, em junho... Imagina em setembro. Imagina em novembro. Aí entra as temporadas que o Atlético foi campeão, né? 21 aspirantes, 18 aspirantes, 19 aspirantes. Até 22 aspirantes. Mas por quê? Porque permitia que o Atlético chegasse nos momentos mais decisivos da temporada mais saudável competitivamente. mais saudável na hora de... Assim, do creme de la creme da temporada. Do momento mais importante da temporada. O grande problema é que parece que a gente, nesse momento, a gente não tem prioridade bem definida. A gente não tem diretor de futebol. A gente tem muito pouco. Muito pouco. A gente tem muito tempo.